Olá, meninas! Espero que estejam todas bem. Se você tem pouco bumbum e quer saber quais os truques da moda para que eles pareçam maiores, vem comigo que eu vou contar tudo. Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, um canal que fala de moda para nós nessa faixa etária. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Meninas, vou pedir um favor. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, curte, se gostar e compartilhem com as amigas este vídeo, porque assim o YouTube entende que ele tem relevância e esse conteúdo chega para mais mulheres. Quem acompanha já meu canal está aprendendo que ao montar um look, ele deve buscar mais do que peças bonitas e peças da moda. Na verdade, ela sabe que precisa vestir-se adequadamente com isso, valorizar os atrativos e disfarçar-os não tão assim. E hoje, em especial, vou falar com as meninas que têm pouco bumbum e que se sentem incomodadas na hora de se vestir. Vou começar falando da calça jeans ideal, já que é a peça que todas nós amamos. Na hora de comprar, meninas, meninas, escolham uma calça jeans clara. Se não for clara, que ela tenha pelo menos as lavagens mais claras nas pernas e no bumbum. Por quê? Normalmente, hoje eu vou falar para as meninas que não têm bumbum e que são muito magrinhas e aí elas têm pernas fininhas também. E vou falar também para as meninas mais cheinhas que não têm bumbum também. Para as meninas mais magrinhas, então, escolham as calças jeans com lavagem mais clara nas coxas e no bumbum. Elas vão criar a ilusão de que você tem sim uma perna mais grossa e que o seu bumbum é maior. Para as meninas mais cheinhas que não têm bumbum, escolham calças mais escuras e sem nenhum tipo de lavagem. Eu indico para as meninas que escolham a calça na modelagem reta. Ela vai ficar melhor, mais bonita, ela vai trazer uma harmonia para o seu corpo, tanto para as meninas magrinhas como para as gordinhas. Detalhes nos bolsos, meninas. Isso vale para bermudas, para shorts e para calças também. Quanto mais detalhe ela tiver no bumbum, bordados, botões, bolsos com lapela, pedrarias e até mesmo customização, né? Que está bastante em alta agora. Ele vai trazer volume para o seu bumbum, vai parecer sim que ele é maior. Na hora de escolher a calça, meninas, observem na figura que eu pus. Existe uma costura que ela vem em formato de coração. Ela modela melhor o seu bumbum, ela deixa ele mais redondinho, deixa mais empinado e traz volume para ele também. Então, bastante atenção na hora de comprar a sua calça jeans, tanto para as magrinhas como para as gordinhas. Nos dois casos também, os bolsos precisam estar no alto. Olhem na figura que eu coloquei para vocês o que um bolso baixo faz. Ele derruba qualquer bumbum. Então, escolham aqueles que estão bem próximo dessa costura de coração que eu estou falando e nunca abaixo do gordinho do bumbum. Sempre para cima. Os bolsos grandes, meninas, também vão parecer que o seu bumbum é maior. Quando se tem um bumbum pequeno, meninas, uma ótima maneira de disfarçar é usando os vestidos, mas com uma modelagem vazê, godê ou em A. Por quê? Eles trazem volume para essa região. E é claro, marquem com um cinto. Nunca um cinto largo, um cinto fino. Observe as fotos. Dê preferência aos vestidos com comprimento que vá até a altura do joelho. E a parte de cima dele precisa ser bem sequinha, isto é, ela precisa ser bem justinha ao seu corpo. Outra opção que está muito em alta são os vestidos longos, com a parte de baixo no modelo 3 Maria. Sabe aquele que tem três camadinhas de babados? Mas é muito importante que a camadinha que fica na cintura também seja franzida. Se você gosta de usar vestidos mais retinhos, marquem a cintura, porque aí ela vai marcar aquela curvatura das suas costas e vai dar a impressão, sim, que você tem um bumbum maior. As mulheres com bumbum pequeno, elas devem dar prioridade ao uso de roupas em tecidos mais pesados. Por exemplo, um piquê, uma microfibra, veludo, uma lã, agora no frio tá usando bastante, a sarja, gabardine e principalmente o jeans. Eles são engorpados e ajudam a criar mais volume. Evitem meninas vestidos com tecidos fluidos, tecidos fininhos, porque eles normalmente ficam mesmo mais murchinhos, né? E aí não vão trazer o volume que você deseja. Evitem roupas com tecidos justos demais, como lycra ou aqueles que têm elastanos, né? Normalmente esse tipo de tecido achata mais ainda o bumbum. As peças estampadas, elas são ótimas para valorizar esta região. Hoje existe uma infinidade de estampas, né? Étnica, xadrez, animal print, floral, as de poá. Basta escolher aquela que combine melhor com o seu estilo. Mas lembre-se, menina, se você está usando uma peça estampada na parte de baixo, use em cima uma peça mais neutra, né? Uma branca, uma beijinha mais clara, uma que combine com a estampa que você está usando. Assim, o destaque, o foco, né? Ela vai para aquela parte onde você está vestida a estampa. Veja as saias estampadas. Assim como nos vestidos, elas devem ser também evasê-godê com muitas pregas, franzidos, com tecidos mais grossos de preferência. As saias justas, como a saia retinha e lápis, vocês estão vendo aí na figura, devem ser evitadas porque elas vão diminuir o seu bumbum. Calças legging podem e devem ser usadas. É um tipo de uma roupa muito confortável que a gente gosta muito de usar, principalmente agora, no outono e inverno. Mas as meninas que têm pouco bumbum, coloquem uma peça, uma calça legging estampada na parte de baixo também, mais clara, que vai aumentar o volume. Se for gordinha, aí não, né, meninas? Aí, coloque uma peça mais escura na parte de baixo, se você quer disfarçar perna grossa e quadril. E, claro, né, coloque por cima lá uma blusa mais comprida que cubra o bumbum, tanto para a magrinha como para a gordinha. Coloque lá um maxi colete. Eu sempre falo que essa terceira peça valoriza muito o look, né? Então, vai ficar mostrando que você tem pouco bumbum. Observe as fotos que eu coloquei para vocês. Ela se chama Suzy Rejano. Ela tem 58 anos. Ela é espanhola, ela é uma blogueira famosa. Ela usa looks clássicos. E como vocês podem observar, ela é muito magrinha e não tem bumbum e tem umas pernas bem fininhas. Observe que quando ela coloca uma calça mais larga, ela dá a impressão que ela é mais cheinha, que ela é mais gordinha, né? E ela usa um truque bastante interessante que eu quero passar para vocês. Sempre que vocês querem cobrir o bumbum porque você não tem muito, seja com uma camiseta, com uma camisa ou com uma blusa, deixe a parte de trás, mas prenda somente a parte da frente para dentro da saia, da calça ou da bermuda. Blusas. A parte de cima do visual, ela pode ajudar bastante na hora de equilibrar os looks. Blusas, blusinhas, beplum. Elas são ótimas opções para você apostar, pois o babado no finalzinho delas, que elas têm aqui na altura da cintura, vai dar a sensação de que essa região é maior. Então, é o tipo de blusa que deve ser usado pelas meninas magrinhas, sem bumbum. Meninas mais gordinhas, já que tem a barriguinha mais saliente um pouco, devem evitar, porque, é claro, o babado aumenta essa região. Outra peça que dá para ser usada bastante são as batinhas. Coloque lá a batinha, que ela vai ficar bem soltinha. Normalmente, as batinhas são franzidas nesta parte, né? Na frente e atrás, e aí, ela dá um aspecto que você tem mais bumbum. As meninas mais gordinhas, usem e abuse também de franzidos atrás, tá bom? Então, se você for comprar ou for mandar fazer, escolha a latinha que seja reta na frente, mas que atrás ela tenha aquele elástico ou que tenha um laço grande atrás, ela vai trazer volume para o bumbum. E, é claro, né, meninas? Uma outra peça aqui, que tá super em alta agora e que ajuda a disfarçar o bumbum pequeno, é você colocar por cima uma terceira peça. Um maxi colete, como vocês estão vendo, um cardigan mais longo, um casaco, um blazer alongado, que também está super em alta agora. Então, a gente tá no outono, tá no inverno, já está fazendo friozinho, então, usem e abusem dessa opção. Evitem, meninas, bolerinhos, né, ou aqueles coletinhos curtinhos, blazer que bate aqui na sua cintura, evitem. Sempre escolham os mais alongados, o que vem na altura do quadril, que cubra o seu bumbum. E uma dica extra que eu vou dar pra vocês, usem a bolsa no ombro, mas que ela bata na altura do seu quadril, e principalmente aquela bolsinha transversal. É um truque maravilhoso pra você que quer criar um volume maior aí no seu bumbum. E, finalmente, meninas, eu acho que é o item mais importante aí que serve pra todas nós, acertar a nossa postura. A barriga sobressai e o bumbum entra pra dentro, né? Então, não dá que essa dica fique pra todas nós, né? Não somente as meninas que têm pouco bumbum. Bom, meninas, essas foram as dicas de hoje. Se você aprendeu comigo, deixe o seu like, comente aí embaixo qual a dica que você mais gostou, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão, meninas! 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 Tchau.